Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então ele fala do livro das obras e do livro da vida. Então ele diz no versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada pessoa foi julgada de acordo com o que tinha feito enquanto estava aqui na terra. Significando a forma como você vive hoje, nesta terra. Você essencialmente está determinando o seu destino, a sua eternidade.